Olá, bom dia. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff viaja para Uberlândia, em Minas Gerais, onde participa às 11 horas da manhã da cerimônia de inauguração da cervejaria Uberlândia Ambev. A presidenta Dilma retorna à Brasília e, na parte da tarde, recebe o arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Sérgio da Rocha. E, na noite desta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff fez um pronunciamento em rede nacional de televisão. A presidenta Dilma fez um apelo à população para que verifique as suas residências para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite o zika vírus, a dengue e a chikungunya. Basta que empeçamos o mosquito transmissor de se reproduzir em águas paradas. Se o mosquito não nascer, o vírus zika não tem como viver. O principal instrumento está em nossas mãos. O cuidado contínuo em nossas casas, em nosso trabalho, nas nossas escolas, nos logradouros públicos, em todos os lugares, para que estes não se transformem em lares para o mosquito transmissor do vírus zika. O governo está colocando todos os recursos financeiros, tecnológicos e humanos necessários nessa luta em defesa da vida. Inclusive, buscamos parcerias com vários laboratórios internacionais para que possamos desenvolver o mais depressa possível a vacina. Conversei com o presidente Obama e acertamos colaborar nesse desafio. Dilma Rousseff também se comprometeu com as mulheres gestantes e mães de bebês afetados pela microcefalia, síndrome associada ao zika vírus e garantiu assistência para as crianças e para as famílias. Quero transmitir agora uma palavra especial de conforto às mulheres brasileiras, principalmente às mães e às futuras mamães. Faremos tudo, absolutamente tudo que estiver ao nosso alcance para protegê-las. Faremos tudo, absolutamente tudo, para apoiar as crianças atingidas pela microcefalia e suas famílias. Estamos mobilizando a rede de saúde e a rede de assistência e todos os recursos necessários para ajudá-los a cuidar das crianças afetadas pela microcefalia. Por favor, ajudem-nos a lhes proteger. Formemos um grande exército de paz e de saúde. A presidenta Dilma também anunciou que no próximo dia 13 de fevereiro haverá uma operação nacional de combate ao mosquito. Sábado, dia 13, deflagraremos uma mega-operação envolvendo 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas. Os governos estaduais e municipais também estão mobilizados. Vamos nos espalhar por todo o território nacional e junto com os agentes de endemia e de saúde. Junto com você, vamos visitar o máximo possível de casas para destruir os criadouros do mosquito. Vamos também travar essa luta em todas as unidades do governo federal, em todos os estados da federação. Vamos eliminar os criadouros nos quartéis, nas unidades de saúde, em todos os prédios do governo. Essa operação nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti prevê a mobilização de 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas. João Pedro Neto, direto do Planalto.